No começo eu entendia, mas ela só cantia o amor Me lembro quando você dizia, eu vou desligar porque ela chegou E a gente foi esse momento, ele é o medo Antes a mulher ignora, pra dar um beijo, o coração não tá mais aceitando Só tem a impressão que você já vai ver É o Brasil meio pra essa outra, tem que dividir em suas portas na boca A boca eu acertei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante É o Brasil meio pra essa outra, tem que dividir em seu portas na boca A boca eu acertei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante É o Brasil meio pra essa outra, tem que dividir em suas portas na boca A boca eu acertei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante É o Brasil meio pra essa outra, tem que dividir em suas portas na boca A boca eu acertei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante É o Brasil meio pra essa outra, tem que dividir em suas portas na boca A gente tá sofrendo Obrigado.